Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um homem foi preso na tarde de hoje no centro de Itapes. Conforme a Brigada Militar, o indivíduo identificado como Kleber Leandro da Silva Lourenço foi abordado durante o patrulhamento pelos policiais. Ao realizarem a consulta ao sistema, foi informado de que o homem estava foragido da justiça, com o mandato de prisão expedido pela VAR de Execução Criminal Regional de Pelotas. O homem foi encaminhado ao preso de Adol de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário.